Nos últimos tempos, tem aumentado a procura pelos casamentos comunitários. Afinal, esta é uma oportunidade que os casais têm de oficializar a União sem ter que pagar a taxa exigida pelo cartório. Esses casais, muitos já moram juntos, já são casados, vamos dizer assim, e não tinham essa regularização dos seus documentos civis. E daí esta é a oportunidade para eles e também para aqueles que tinham o desejo de estar casando, formalizando a União, e não tinham, devido às custas, condições de estarem fazendo esse momento. Daí nós fizemos um levantamento de quantos casais nós tínhamos, se era viável fazer, e hoje a gente está casando, 62. Gastos como decoração, cerimonialistas, processo civil, promoter, musicista, entre outros, não sairá do bolso dos noivos. Esse dinheiro da economia pode ser investido, por exemplo, em uma boa viagem de lua de mel. Mais de 60 casais se inscreveram para o casamento comunitário. Para muitas dessas mulheres, elas estão vivendo hoje a emoção de dizer o primeiro sim de suas vidas. Embora não seja o dia exclusivo de uma única noiva, o que vale é economizar e, principalmente, tornar oficial o que está no coração. Para oficializar a união destes casais, autoridades e representantes dos órgãos públicos estiveram presentes na cerimônia. Foram convidados os deputados, tanto federal e estadual da nossa região, o prefeito e a primeira-dama, que são os padrinhos, a nossa secretária de assistência social, a Graciela, junto com o seu companheiro, que é padrinho também, a Câmara de Vereadores, os secretários aqui do município, enfim, e os juízes, tem o doutor Moreno, tem a doutora Márcia, aqueles que vão estar formalizando o casamento, o padre, o pastor. Os 22 anos morando juntos foram suficientes para que o casal tivesse a certeza de que o amor prevalece nessa família. Tem algum segredo que a gente pode contar para o pessoal o porquê desses 22 anos de união? Acho que paciência, né? É boa, vamos ajudar o outro.